Como eu tava falando pra vocês, heróis de mecânica versus Kotoko, estamos ganhando. Heróis de mecânica, huu! Heróis de mecânica, huu! Humilde! Tá bem jogado. Tá bem jogado, cibezão. Filho da puta! Eu já ia lá pegar aqui o Nocyclops, velho. Esse lixo fica na moita. Na próxima eu vou jogar de saber, só porque é herói de cu. Bora, dá ali. Filho de rapariga! Filho de rapariga! Sua mãe é uma boa mulher, mas você é filho de uma rapariga. Ela é boa de bunda, boa de cama, boa. Faz defesa, bobão. Agora não, deixa esse corno. Morreu esse rapar... Esse corno é um porno. Tá solto, hein, Renato? Solta onde? Pelo logo. Pelo logo. berno.